O site MRC Esportes da França publicou nesta segunda-feira que o técnico Jorge Sampaoli do Atlético quer se transferir para o Olimpíc de Marseille. A reportagem ouviu uma fonte próxima ao argentino que garantiu o interesse na mudança para a Europa. No dia 4 deste mês, o Super Esportes revelou que o treinador foi apresentado ao projeto do Olimpíc de Marseille. De acordo com o site, Sampaoli é a prioridade do Olimpíc de Marseille, que contactou vários treinadores após a saída de André Villas Boas na semana passada. Apesar da possibilidade de sair, Sampaoli participa ativamente da montagem do Atlético para a temporada 2021. Sampaoli começou a rever o seu futuro no dia dos protestos de uma torcida organizada antes do jogo contra o Santos, em 26 de janeiro. Os torcedores ameaçaram até invadir a cidade do Galo. Sampaoli foi um dos alvos. Depois disso, o argentino revelou descontentamento a pessoas próximas. Sampaoli tem contrato com o Atlético até 2021. A multa para demissão ou quebra contratual gira em torno de 2,5 a 3 milhões de euros. Segundo revelou o então vice-presidente do Galo, Lázaro Cândido da Cunha. Caso decida não permanecer no clube, Sampaoli pode buscar um acordo com os investidores Rafael e Rubens Menin, que ajudam no pagamento do salário do argentino. O colegiado que administra o Galo, por outro lado, tem a intenção de ampliar o contrato com o comandante até o fim de 2022. Legenda Adriana Zanotto